Bolo de milho verde recheado. Bora para a receita? Dá uma refogada na língua de calabresa. Não fritar demais, tá? Só uma refogada mesmo. E reservar. No liquidificador, coloca os ovos, o óleo, o leite, os temperos, o milho, a farinha de trigo e bater até ficar uma massa mais linda. A massa vai ficar assim. Esse é o ponto ideal. Coloca a massa em um refratário untado e depois coloca a nossa linguiça que foi refogada. Acrescentar a mussarela em cubos e o cheiro verde, sempre deixando um pouquinho para enfeitar por cima. Eu coloquei também azeitona. Você pode colocar o recheio que você quiser e tiver, tá bom? Finalizar com os ingredientes do recheio. Essa receita, ela serve também como refeição principal. Aí, é seu gosto. Você pode colocar em vasilhinhas e marmitinhas, congelar e aquecer ou no micro-ondas ou no forno novamente. E levar para assar no forno pré-aquecido. Gastei mais ou menos 40 minutos a 180 graus. Ficou maravilhoso. Delicioso. Ah, eu salpiquei também queijo parmesão. É que não mostrou no vídeo. Me diga depois se vocês gostaram. Um abraço e até o próximo vídeo.